Adriana Moisés. Paris, 2 de novembro de 2020, em destaque nesta segunda-feira, sprint final na campanha eleitoral nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem cinco comícios previstos hoje, véspera da votação. O republicano encontrará eleitores em estados fundamentais para vencer a disputa no Colégio Eleitoral contra o democrata Joe Biden, em vantagem nas pesquisas. Trump vai à Carolina do Norte, Pensilvânia. A Wisconsin e termina o dia em Grand Rapids, no Michigan, exatamente como fez em 2016, surpreendendo o mundo com uma vitória no dia seguinte. Joe Biden, por outro lado, concentra todas as suas fichas na batalha pelos eleitores da Pensilvânia. A pandemia do coronavírus já matou 1 milhão e 200 mil pessoas em todo o mundo, segundo um balanço atualizado da agência France Presse, quase um quinto das mortes, 230 mil vítimas ocorreram nos Estados Unidos. O diretor da OMS está em quarentena depois de ter tido contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid, apesar de não apresentar sintomas da doença. Na Europa, epicentro mundial da segunda onda da epidemia, Bélgica e Alemanha aplicam hoje novas restrições para combater o vírus, enquanto na França crescem os protestos pelo fechamento do comércio de rua. Em detrimento dos hipermercados e do comércio online, o governo francês é acusado de elevar o pequeno comerciante à falência. O retorno às aulas nesta segunda-feira na França, após 15 dias de férias de outono, é marcado por homenagens ao professor Samuel Paty, decapitado na véspera do recesso por ter exibido caricaturas do profeta Maomé na sala de aula. Os alunos fazem um minuto de silêncio em todo o país, mas a controvérsia sobre as caricaturas do profeta do Islã não recua. 50 mil pessoas participaram de uma terceira manifestação, pedindo boicote aos produtos franceses em Dhaka, a capital de Bangladesh. O autor do ataque da última quinta-feira à Basílica Notre-Dame de Assunção de Início, um tunisiano de 25 anos, saiu do coma, mas ainda não foi interrogado. A polícia francesa deteve um migrante tunisiano que entrou com ele na França. Este homem está sendo interrogado. O ministro francês do interior, Gérald Darmanin, diz que o agressor veio à França para cometer o atentado. O ministro vai à Tunísia e à Argélia no fim de semana discutir com as autoridades locais meios de combater o terrorismo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto